Oi pessoal, então eu vou gravar aqui o vídeo recordando o meu segundo andar. Pra quem não viu o primeiro, vocês vão lá ver, eu vou, eu fiquei deprindo ele, né? Mas vamos lá, eu vou, eu vou só dar um tozinho rápido aqui pra vocês. Vamos entrar, diz aí galera, a desenho para pets, eu ainda não terminei, não peguei os presentes grátis e tals. A cozinha, temos a minha lavanderia e o meu banheiro. É isso, tô brincando. Enfim, vamos lá. Aqui está, agora eu só vou tirar essa cortina aqui, que eu esqueci de tirar. E aí o que eu pensei em fazer? Aqui vai ser a piscina, né? Aqui é o meu quarto, do meu marido. Aqui vai ser o quarto dos gêmeos. Aqui o quarto da minha filha, bebê, e aqui o quarto da mais velha. Pensei em fazer isso. Então vamos lá, né? Porque eu pensei, cara, não vai dar pra fazer o quarto dos gêmeos aqui nesse pequenininho, então vai ter que ser o dos gêmeos aqui. Então vamos lá. Primeiramente, galera, eu tô com muita agonia. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser mudar pro fundo desse fundo, porque tá dando muita agonia, sério. Não tô brincando, gente. Tá me dando muita agonia. Eu não posso trocar com ali. Posso mudar o chão, não é verdade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou colocar, gente, isso daqui, ó. Pronto. De aqui eu vou botar madeirinha. Se é essa madeira aqui, não é isso. Por quê? Não sei também. Não, mentira. Isso daqui vai ser carpete. E aqui vai ser... Cadê? Era essa madeira? Cadê? Cadê? Era essa? Dos gêmeos. Depois eu vejo, mas por enquanto eu vou fazer todos iguais e depois eu troco qualquer coisa. Galera, não sei. Não sei que fundo eu boto aqui agora. Vai ser tijolo. Pronto. Minha cama. Vocês não estão entendendo nada, né? Enfim, temos esta cama. Temos esta cama. Essa cama é a cama que minha amiga usa. Nicole. Eu pensei em usar a bebaquela, por quê? Porque combina com o resto do andar. Então vai ser assim. Depois eu vou colocar as minhas queridas, queridas e maravilhosas plantinhas. Minhas filhas, filhas maravilhosas, incríveis. Elas são lindas, minhas plantas. Vou ter que botar uma outra penteadeira porque eu não tenho onde colocar a minha maquiagem. Então eu vou ter que colocar uma penteadeira. As penteadeiras eu necessito de vocês. Vocês não vão me abandonar agora, né? É aqui, eu acho. É, bem aqui. Temos esta. Tem uma mesa ali. E do nada. Uma mesa. Temos... Vai ser essa, gente, porque as de bicho eu não quero. No quarto da minha filha, eu já sei como vai ser a escrivaninha. Eu tô muito ansiosa pra fazer a escrivaninha do quarto dela. Porque eu preciso de uma mesa de trabalho, galera. Essa penteadeira é muito linda. Gente, é sério. Eu não tô brincando. Eu vou ter que colocar. Eu sou obrigada a colocar. Eu sou obrigada a colocar. Adivinha o que? Adivinha o que? Adivinha o que? Vai. Adivinhem. Adivinhem. É óbvio que minhas queridas plantas... Primeiramente, deixa eu botar só um treco aqui. Escolhe. Eu vou estar te copiando nesse belo momento, tá, minha amiga? Não me julgue. Gente, eu sou uma amiga muito copiona. Por quê? Bom, olhando pelo lado. Bom, quando a pessoa te copia, é porque ela gostou do que tu fez. Então, tipo, por que tu iria copiar alguém se tu não gostou do que essa pessoa fez? Gente, não faz sentido. A não ser que tu seja uma pessoa muito doida. Dá isso que faz sentido. Pra mim, a minha planta favorita é essa daqui. Porque ela é bonitinha, ela fica pinturada, gente. Ela é muito linda. Eu vou botar o quê? Um sofá aqui. Pra relaxar. Tirar uma paz. Deixa eu ver uma estante bonita para eu colocar. Uma estante! Eu quero estantes! Eu preciso... Ai, eu tenho que fazer um negócio lá embaixo. Depois, no primeiro andar da minha casa. E eu vou fazer, gente. Eu vou fazer... Eu preciso de uma escrivaninha ao mesmo tempo também. Vai ter uma xícara... Uma xícara de... Chá aqui no meio do lado. Mentira! Eu tenho uma máquina de café agora que eu lembrei. Hum, eu preciso de uma pessoa. Pessoa e a... Meu Deus! Mas era todas as coisas que eu queria salvar. Primeiro, gente. Primeira coisa. Que não vai ser essa, Chá. Vai ser essa. Porque essa é muito mais linda. Segunda, que nessa xícara é só entre chá. Então vai ser chá. Não vai ser mais café. E você não é pra ir embora. Mas você... Fica aí! Fica aí! Porque aqui do lado eu preciso de uma cabeceira. Eu quero botar umas coisinhas, né? Aqui, primeiramente. Que ali, gente. Ali, galera. Ali, galera. Eu tinha um treco que eu vou colocar ali. Ah, esse treco aqui que é... É pra se encher que é um... Esqueci o nome. Aquele... O despertador. E não vai sair dali. Deixa eu colocar umas almofadas, né? Vou botar um lugarzinho pros pets aqui em cima. Afinal, meus pets também são necessitados de um lugar especial pra eles. Os brinquedinhos deles, que eles precisam, eu vou colocar depois. Lá embaixo, né? Eu esqueci a maioria das coisas de botar lá embaixo. Eu esqueci o que eu ia colocar. O que é isso? Os dados! Porque a pessoa faz vários pontos, se ela nem faz nada, a pessoa já faz um monte de pontos. Ai, cheirinho! Deixa eu ver um gatinho, deixa eu mostrar um cheirinho bem pequenininho. Cadê? Cadê o cheirinho? Aqui, ó. Vai ficar aqui. Não, mentira. Aqui vai ficar a câmera. Isso. Sim, gente. Eu vou botar uma estante, porque eu preciso de estantes. Lá, 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 lá. Estantes são muito legais. Vai ser essa estante, gente. Vai ser uma estante com penduricalho de pato. Ai, eu preciso daqueles trecos pra pendurar foto, sabe? Estou estrequindo aqui, ó. Só, meu filho. Esses negócios que tu usa pra pendurar foto. Verde o que eu sei. Pronto. Daí, aqui é o quadro gênios. Que vai ser... Cadê aquela cama? Essas duas... Azul e amarelo. Geralmente, a da menina é de gatinho. Então, vai ser assim. Ah, geralmente, eu lembro que eles fazem assim, ó. Geralmente, eu bato umas mesinhas pequenas aqui, ó. Cadê? Essas mesinhas assim, ó. Alguma mesinha assim, pequena, pra criança poder sentar ali na paz dela e desenhar. Cadeirinhas, cadeirinhas, bem-brancinhas, bem-brancinhas. Pra que os dois desenharem, a galera faz assim, ó. Ó, ó, ó. Pra acessar, pra acessar, pra acessar, pra acessar. Isso. Uma caixa sem nada. Aqui no meio, eles colocam assim. Começam a botar material de desenho. Vou pegar todos os materiais de desenho. Que eu vou encontrar. O que é isso? É um spray. Spray de tinta. Gente, vai ser os famosos marcadestos. Que eu vou colocar ali. Eles têm um armário. Daí, eles vestiram de uma planta. Meu, as crianças vão ter planta no quarto. Que mãe é... Que tipo de mãe é essa? Sou eu. Eu vesti o planta no quarto, às vezes, do meu filho, cara. Quer saber? Não. Vai ficar meio estranho ter uma planta no quarto, né? Acho que nenhuma mãe iria fazer isso com o seu filho. Galera, eu vou fazer... Eu vou colocar esses trecos. É assim, não gosta mais de cachorro quanto gosta mais de gato. Deve ser que tem luminárias diferentes, né? Porque senão não vai dar certo. Vai ter essas estrelinhas. Dá pra fazer uma constelação, né? Tá bom. Tudo bem. Eles não vão ter tapete. Pistinhos, pitinhos, pitinhos, pitinhos. O armário. Pistinhos, pitinhos, pitinhos.